Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez do Grace Midnight. Se você não aguenta mais ouvir falar desse perfume, saia do vídeo. Então gente, muita gente veio me falar, me pedir pra explicar como é que é a fragrância, não, não, não. E mesmo a gente explicando, a gente sabe, né gente, que cheiro é só a gente sentindo. Eu ainda tento falar de uma forma assim, bem clara, lembrando que o Grace Midnight continua na promoção. Não, ainda tá vindo na caixa nova, ó, ele continua na promoção. Teve uma seguidora que falou assim, a Luma, eu acho que eles vão trazer ele de volta de vez. Não faz sentido, porque eles mudaram a embalagem do Grace Midnight, do Grace tradicional, do Grace La Rosa Sublime. Se eles forem trazer de volta nessa embalagem, eles vão ter que mudar a embalagem do Grace La Rosa Sublime e do Grace tradicional também. Não acho que vai valer a pena pra eles. E se fosse pra trazer de volta de uma vez, não estaria nessa mega promoção de queima de estoque, entendeu? Então acredito que não. Acredito que eles deixem na fábrica, né, e conforme vai esgotando, eles vão repondo o que tem na fábrica. E deveria ter muita quantidade. Agora eu acredito que seja o restante mesmo de pessoas que compram no boleto. Gente, muita gente compra no boleto e não paga. E aquele perfume fica preso lá, reservado pra aquela pessoa. E aí, deve ter vencido o boleto de muita gente, voltou e eles colocaram de novo lá no site. Enfim, eu não acredito que ele vai voltar, não mesmo. E mesmo se ele voltar, ele vai ficar a R$170, né, que é o preço dele, R$167 e pouco. Não vai ficar R$94 nesse preço aí de banana pra gente. Então vale muito a pena comprar agora, mesmo se ele voltar. Se ele voltar, melhor ainda. A pessoa vai olhar, nossa, esse Grace bonito, né, x de glitter, nananã. R$170, aí você vai, olha, te faço a R$140. Vai lucrar pra caramba, né, que você vai vender mais barato do que tá no catálogo. Mas eu não acredito que ele vai voltar, não. Real. Até porque se ele fosse voltar, ele estaria disponível também pras consultoras. Eu sou cadastrada como revendedora da Renaudet e ele não aparece pra mim. Ele não aparece pra revendedor. Então é uma promoção exclusiva do site. Eu acho que a Renaudet tá fazendo isso como um presente mesmo pros clientes que compram através do site, não através de revendedor, sabe? Enfim, gente, vamos lá. Lembrando que revendedor, ele pega 50% do valor, né? Se ele te vende a R$170, não vou saber fazer essa conta. Mas metade do valor é pra ele, a outra metade é pra pagar a Renaudet. Levando em consideração que a Renaudet tá botando por R$94 e pouco, algumas pessoas sortudas, como eu, dessa vez eu consegui. Os primeiros cinco que eu comprei eu não consegui botar cupom, mas nesses últimos eu consegui. Renaudet 10 e saiu por R$84 e pouco. Se o revendedor fosse vender, ele ia vender muito mais caro que isso, porque ele precisa pagar a Renaudet e pegar a comissão dele, né? Então nesse caso, a Renaudet tá botando realmente no preço do custo do perfume. Eu acredito que eles estão só querendo recuperar o valor que eles gastaram pra fabricar esses vidros, né? Porque é um vidro que você vê que não é um vidro comum, né? Deve ter ficado lá encalhado, eles queriam recuperar o valor do vidro. Eu acredito eu, gente, são coisas assim da minha cabeça, sabe? Fonte, cabeça da Luma Serve. Foi assim que cheguei a essa conclusão. Então, justamente por não achar que esse perfume vai voltar, justamente por achar que se voltar, o que eu acho difícil, vai voltar a R$170, não vai ser nessa promoção. Porque um revendedor vendendo R$94, a Renaudet vai ganhar só R$40 e pouco e ele R$40 e pouco. Não vai ser, gente, não vai. Real, não vai ser. Então, é uma promoção exclusiva do site, né? Aí é porque quando a esmola demais a gente fica desconfiada, a gente fica, oi? Mas, pra mim, deu certo. Muitas seguidoras compraram, chegou tudo bonitinho. Gente, se tiver algum problema, eles têm o file conosco. Eles têm o número de WhatsApp que você pode entrar em contato. Então, assim, bota no reclame aqui que se lasca, mas você consegue recuperar. Uma seguidora minha, por exemplo, ela comprou dois e eles mandaram dois do novo. E ela não queria. Mesmo esse daqui sendo R$94 e pouco e esse aqui no site está por R$170, ela queria do antigo. Pra gente que é do antigo, né? Que é muito mais bonito. Vamos combinar. Ela reclamou. A Renaudet deu um código pra ela de postagem. Ela postou de volta. E a Renaudet mandou pra ela os dois no fresco antigo. Gente, é só você correr atrás que você consegue. Aí, se tiver qualquer problema, tá? Tem o file conosco, tem o reclame aqui e tem o WhatsApp deles também que pode entrar em contato. Ela conseguiu. Todo mundo consegue entrar em contato com eles. É uma empresa grande, séria, reconhecida. Não é uma empresa que, nossa, vai desaparecer, né? Enfim. Vamos falar do cheiro do perfume? Às vezes a gente falando as notas, falando como que é o cheiro, muita gente ainda não conseguia entender. Então, eu vou falar pra vocês alguns perfumes que têm um cheiro muito similar. Eu não tenho como falar que é igual. Porque não é. Até o perfume que eu acho que ele se inspirou, que é o Black Opium de Saint Laurent, eu não acho igual. Não acho, gente. Eu acho o Black Opium tão gostoso quanto ele. Mas vamos borrifar umzinho aqui pra gente comparar? Vamos borrifar. Pera aí. Esse aqui é muito mais intenso. Eu sinto uva nele, frutas roxas, bem azedinhas e maduras nele. Que eu não sinto tanto nesse. É como se esse aqui fosse mais sério. E esse mais sexy. Ambos são misteriosos. Ambos são doces. Só que não gourmand. Doce chama homem. Sabe? Nessa vibe mesmo. Por isso que as mulheres estão... Nossa, meu marido não é de comentar e comentou. Tem uma seguidora minha que falou. Que inclusive até compra os lacinhos de Louise com ela. Ela falou... Como todo mundo comentou. Minha família não é acostumada a ficar comentando sobre perfume. Ah, nossa, que cheiro bom. Ninguém comenta. E o pessoal comentou. É um perfume que chama atenção. Ele foi feito pra ser marcante. Ele foi feito pra fazer os homens virarem o pescoço quando você passa. Realidade, né? E o cheiro dele é nessa vibe. É tipo o Black Opium. Só que com umas frutas roxas aí. Acrescenta umas frutas roxas bem maduras e azedinhas no Black Opium. Que é bem abaunilhado e cremoso. Faz isso. Que vai ficar o cheiro desse aqui. Lembrando, gente, que pra vocês comprarem na promoção tem que ser no site oficial da Rinodê. Esquece outros sites. Quase que eu caí no gol porque tinha um lá. www.nrinodê. Nrinodê. Eu não vi aquele N. Quase que eu cliquei no site errado. Pra não ter erro, eu deixo o link aqui no box de informações. Também num comentário fixado. Você clicando nesse link, você vai direto pro site oficial da Rinodê. Não tem erro. Lá você joga pro carrinho. Se der frete grátis, top. O meu der frete grátis. Se não der, algumas seguidores estão fazendo essa estratégia. Tem promoção do Grace com a luva de silicone. Que é super comentada como o melhor creme de mão do mundo, né? Da Rinodê. Se você levar o Grace Midnight com a luva de silicone. Tem promoção dos dois lá junto. Tem até fotinho dos dois juntos. Acho que sai 100 reais. Ou seja, se ele tá 94 e pouco, a luva de silicone sai por menos de... Sai por 5 reais e pouco, não é isso? Gente, sou péssima em matemática. Enfim. Mas sai bem baratinho a luva de silicone. Vale a pena. Muita gente falando que levando com a luva de silicone junto, o frete sai grátis. Eu acho que é porque o valor mínimo pro frete sair grátis deve ser 100 reais. Acredito eu. E aí com a luva de silicone, o frete sai grátis. Pra algumas pessoas. Tenta colocar o cupom RINODE10. RINODE não é com R, é com H. Tem gente não conseguindo que tá botando RINODE. R-I-N-O-D... Não, é H-I-N-O-D-E. Número 10. 1, 0. Tudo junto. Não deu. Tento bem-vindo 5. Que também tem algumas pessoas conseguindo. Dia do cliente esquece. Foi só no dia do cliente mesmo, tá? Enfim, gente. Que o Grace Midnight parece o Black Opium de Vesalohan, vocês já sabem. Mas o que vocês não sabem é que ele também se parece muito com o 65 Springs da TB Cosmetics. Se você não conhece esse perfume, é muito parecido. Inclusive, o 65 Springs da TB Cosmetics, ele é inspirado no Black Opium de Vesalohan. Mas ele se parece mais com o Grace Midnight do que com o Black Opium. Real. Os dois se inspiraram no Black Opium. Logo, os dois são super mega parecidos. Então, se você conhece o 65 Springs da TB Cosmetics, você conhece o Grace Midnight. Se você conhece o Luan Santana Vip feminino, que foi descontinuado da Jiquiti. Mas ele era muito famoso. Então, acredito que vocês conheçam. Muitas de vocês devem conhecer. O Luan Santana Vip da Jiquiti, ele é inspirado no Black Opium de Vesalohan. Logo, ele é super parecido com o Grace Midnight. Então, se você se lembra do cheiro do Luan Santana Vip da Jiquiti, você já sabe como que é o cheiro desse aqui. E, por último, um cheiro mais fácil de vocês acharem é o Diva Deodora. Eu sei que tem vários divas, mas o Diva tradicional, aquele meio douradinho, né? O tradicional, gente, o Diva Deodora, se vocês conhecem, ele também é inspirado no Black Opium. Só que ele é super fraco, diluído, não fixa nada na minha pele. Então, se vocês conhecem o Diva Deodora, alguma, mas amei o cheiro, só que não fixa, ninguém sente. Então, você vai no Grace Midnight, que tem exatamente o mesmo cheiro e mais potente. E esse frasco lindo, cheio de glitter, maravilhoso. E é isso, gente. Acho que eu consegui tirar todas as dúvidas. Eu queria muito que o meu viesse com a tampa preta. Aí, só de raiva, a Renaudê botou todos os meus de tampa transparente, mas não tem problema, estou feliz. Ó, vou falar pra vocês que eu sonhei que eu abri a caixa que eu tinha comprado e a Renaudê tinha me mandado vários brindes, decante. Sonho, sonho mesmo, gente, que não, a Renaudê não me mandou brinde. Eu comprei cinco, depois comprei mais cinco, estou comprando pra caramba. Estou ajudando eles a venderem, divulgando pra vocês, mas não, não me deram nem um brinde, nem um beijo, nada. Nem me mandaram um abraço, nada, estão nem aí pra mim, não. O importante é que vocês estão conseguindo comprar e estão ficando com essa joia aí na coleção de vocês. Lembrando que estou com tudo isso, porém não vou vender, tá? Um meu pra usar à vontade, sem problema, porque se acabar eu tenho outro. O outro eu vou deixar na coleção, que é esse aqui, que ele tem muito glitter, ele veio com muito glitter. Vou deixar um na caixa de Louise, né, que eu vou fazer uma caixa pra ela abrir quando ela tiver 15 anos. Vou dar um de presente pra minha tia e o restante vai ficar aqui guardadinho, lindamente. Porque no futuro esse perfume vai valer ouro e eu vou vender a preço de ouro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Quem quiser comprar, a promoção ainda está valendo ainda hoje. Não sabemos até quando, porque do nada esgota e a Rinodeu não vai avisar pra gente antes, né? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.